Ah não, Titi, deixa eu brincar só um pouquinho, depois eu estudo. Ó, tá sentadinha aí, Claudinho. A sua professora falou que você tá indo muito mal na escola. Então, a partir de hoje, eu vou estudar com você. Você vai estudar comigo, né? Isso aí? Que legal, Titi! Olha só, a gente vai estudar na mesma sala, eu vou pro recreio junto com você, eu vou brincar junto com você, vou merendar... Eu vou te ajudar nos estudos aqui em casa, rapaz. Tipo uma aula particular. Ah, que chato. O que é que é chato? Ah, né? A aula da minha professora que é muito chata. Vamos parar de conversa e vamos estudar? Matemática, hein? Quanto que é 3 vezes 5? Eu nem sei. 3 vezes 5 é 15. E quanto que é 5 vezes 3? Também não sei. Não é possível, cara. 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Ah, agora eu entendi tudo. Por que você não explicou antes de ti? Agora ficou mais fácil. Hum, tá fácil, né? Então vamos ver. Quanto que é 3 vezes 4? Não sei. É 12. Quanto que é 4 vezes 3? É a mesma coisa que 3 vezes 4. Onde nasceu Monteiro Lobato? Achei o interesse e a gente... Quer saber? Esquece matemática. Onde nasceu Monteiro Lobato? Você conhece Araraquare? Então, é só você pegar a Anhangueira, aí você vai em frente. Você passa por Limeira, Campinas, Judiaí, aí vai ter uma preocupação que vai estar lá em São Carlos e vai estar em Araraquare. O que você perguntou mesmo? Onde nasceu Monteiro Lobato? Onde nasceu Monteiro Lobato? Ah não, não sei não. Ai, meu Deus. E eu ouvindo essa landaia? Me fala de Buda. Hum, hum. Eu só falo com a boca. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. É. Tá passando mal, Judi? Vamos estudar português? É. Tem que enviar uma matéria que eu gosto. Tá doido? É. Vamos ver essa coisa melhor mesmo. Porque até agora você não acertou nada. É. É. Conjuga pra mim o verbo latir. É. Eu achei minha. Começamos bem. Começamos bem. Ó, eu vou conjugar pra você o verbo morrer. Então você presta atenção. Presta bastante atenção pra você aprender. Tá bom? Vamos lá. Eu morri. Tu morreste. Ele morreu. Nós morremos. Vós... O que você tá chorando, rapaz? É muita morte, Judi. Só que a gente morreu. Para de bobeira, cara. Eu só tô conjugando o verbo morrer. Não tem ninguém morreu de verdade, não. Ô, Claudinho. Vamos pra última pergunta. Porque eu já não tô aguentando mais ouvir tanta ladainha sua. Vamos terminar esse estudo aqui por hoje. Amanhã a gente volta a estudar. A gente é bom. Última pergunta. Ó. Tá aqui um triângulo. Tá certo? Certo. Um triângulo. Beleza. Como chama essa reta que eu acabei de traçar aqui? Essa reta eu conheço, tia. Essa reta eu conheço. Espera aí. Deixa eu lembrar. Vai estar na ponte da língua. É... Ah, lembrei, Titi. Essa reta aí chama Mediana. Não. Não é Mediana. É Mediatriz. Não acho que errei por um tri. Chega. 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 Top.